Música Pastel pink in the sunset You know I never wanna make you upset How did I be... Cheguei na terra, balando todo o planeta Busco as esferas, quero a vida suprema Quem é a Kakarot? Como cometeu poço? Invocando Saibamer Você tá machucado ou bom? Oh! Saga e estou O príncipe do Saiyaj Cê não notou? Já como eu estou Vamos nos divertir O que cê vai fazer? Pra destruir essa parede Cê vai me olhar de paz Eu sou verme, verme, verme Você estava no pé Somente levantando o dedo O imperador do universo Explode seu bando inteiro Viram loucos de edifícios Todos esses sadis E agora diga quem Quem dizia que as mãos é meu fim? Crepe muito chão no chão Que ainda mais não me mataram O seu amigo virou explosão Sai de nem por cima do versão Não importa o que entendi Quando voltar sobra nada Me digam o que farão Pirate a forma dourada Iniciando o programa Criados com propósito Mataram o Goku Tontou você que nos criou Mas foi sendo o nosso jeito Encerrando sua vida Não temos empatia Não temos empatia Essa missão conclui Mataram o Saiyajin Me perdi seu cansei Eu cansei de brincar Só com chute quebrei seu graça Minha energia nunca acabar Tô muito robotizado Derrubando um por onde todos esses guerreiros Vem Goku fica o aviso Próximo vai ser você Irmã Corre Queda Dos Uma Missão Matar Goku Por isso ninguém é páreo Pra nós dois E vocês morrerão dos Androids Dezessete e Dezoito Criado pra ser perfeito É o que eu quero alcançar Absorção E eles sabem que não Conseguir me derrotar Medito você tá convencido Admito você tá mais forte Nem deixou eu absorver 18 Parabéns Seu fêmea explode Idete de merda Foco entro no torneio Vem te enfrentar a mim Deus do perfeito Saiba que eu tenho um acelo Melhores guerreiros aqui Oh oh Cê tá muito fraco Quero Cê tem de ganhar Toda a energia que eu tenho Clávera Veró Qual será o gosto do seu mundo? São vários sabores interessantes Maldade um rosa tão ruim Eu vou imprimir energia E depois espalhar Tô se na pancha O amargo revolta Cuidado com a bomba Se gruta não solta É a meme que vai te acerta Que volta Que explode na cara E morrer seu com a porta Estourando igual Big Bang Devorando saíradinho Tô jogando Pac-Man Vou descarrilhar seu trem Sabe que cê tem que conhecer Entra um outro e vem Poder Subruga criaturas em busca de mais o quê? Poder Precisam demais Cê querem tentar me vencer Não vão me parar Tentem derrotar Aquele que volta Maldade pura Planetas e estrelas Que são abaixo de mim Sou o início do caos E o começo do fim Minha maldade precisa ser reconhecida Com papete vejo o M de Majin Esse M na minha testa é de Made in Vegeta O mesmo que te trará um fim Que garoto vai ter que lutar Vai ser com o bem ou o mal Quantos mais eu vou ter que matar Pra que cê entender Vou Não poder mentir É que a cara eu tô Essa tudo é só você O mundo temerão O M presencial Ele significa Uma maldade pura Preste atenção Nessa explosão Eu acordei de sono profundo E eu sonhei com um guerreiro Então esse guerreiro agora eu busco E é claro Destrui tudo ao meu redor Não tenho interesse em não Eles nem destruir Só que cê não entender Tá mais forte daqui Olhei praqueles seres Saibam Nunca alcançarão Porque o seu nome é built O Deus é destruição Não vai dizer que não reconhece O mesmo Goku Só que em uma versão mais black Porque eu me lembro de transitar Sua família inteira Feliz implorando pela vida Pra mim parece até brincadeira Com golpes tão fracos Nunca irão me deter Tentem enfrentar um Deus Saia de rosê Espalham boatos na areia Que não serão só boatos com dentro Mas espalha então Sem problemas Imagina se um Deus fosse lutar Destruição Gente a mim não tem salvação Eu sou muito mais forte Ainda não entendeu Foi forte que ronda essa destruição Conta o danço e chama pra lutar Por eles vai ter que passar Não adianta o cabelo mudar Deixa você me acertar Tenta, tenta, mas o que vai fazer? Só quem que da mão botou pra você Messia, mas não consegue me bater Didi di zu du du de du Essa lenda que tem alguém mais forte Pura é Essa lenda do lendário Super saia de é E se eu te falar que todas as lendas se referem a mim Thinkis nunca viu O demônio de allragreen Motor se libertou Meu poder vai aumentando outra vez 시 fundindo porque dançou Porque tipo sou dobro de vocês calendário super saiyad eu sou o ei eu sou o eu tô de volta quero uma energia inteira ele voltou devorador de planetas vocês dos guerreiros não vão conseguir me enfrentar tá imagina agora que soldários não vou mais se transformar vocês tavam de sai bem mas abri sua energia solvendo o planeta o meu poder aumenta eu tenho que destruir a terra pra determinar magia moral moral poder oh tu julga criaturas em busca de mais do que poder oh precisão de mais se querem tentar me vencer não vão me parar tentem derrotar aquele que bosta maldade pura foletas e estrelas estão abaixo de mer so isso eu não 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 vem não 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 não